Já começa com essa? Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Eu somentei pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Tô ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Tô morrendo de saudade de você 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 Tô morrendo de saudade de você